Música O coral Encantos de Goiás do Tribunal de Contas dos Municípios se apresentou no Hospital Geral de Goiânia. Formado por servidores do TCM e sob a regência do maestro Alessi José Maria, o coral encantou os pacientes, acompanhantes, médicos e enfermeiros do HDG com músicas natalinas. Música Mais três apresentações serão realizadas pelo coral, na Assembleia Legislativa, Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e na Casa de Assistência Movimento Jovens Livres. Nesse momento de confraternização, o coral leva uma mensagem de paz, conforto e alegria. A música nos eleva, nos tira de determinadas situações, às vezes de tristeza. Principalmente nessa época de Natal, os pacientes ficam tão fragilizados, né? E a gente recebeu uma demonstração de afeto, de carinho. Nosso bem, glória em paz, ó Jesus. Música Música